Olá meninas e meninos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Olá! Hoje eu trouxe vocês direto da cozinha, da nossa cozinha E hoje é uma sexta-feira, é uma sete e pouco da noite já E como eu e o Thiago amam hambúrguer, a gente ama muito Não compre, faça! E a gente decidiu fazer lanche, que a gente vai preparar a carne e tudo E vou aqui mostrar pra vocês como vai ser nossa noite de hambúrguer nessa sexta-feira Bom gente, a gente vai temperar a carne agora Eu tenho aqui, eu acho que umas 700 gramas de assém E nela eu vou colocar Eu coloco no olho, tá gente? Temperadinha daquele jeito Eu coloco no olho, eu ponho um pouco de sal Galera, evitem carne de baixa qualidade, viu? Eu coloco um pouco de sal, tipo um pouco de sal A pressão fica como? Eu coloco um pouco de creme de cebola Isso aí foi bastante, é bom Agora eu vou colocar um pouco de orégano Pra dar aquele aroma É, vou colocar um pouco mesmo de pimenta do reino Isso aí faz suar, hein? Vou colocar bem pouquinho Um pouquinho Deixa pra caprichar na pimenta O molho, o molhinho ali no final e tal E vou pôr um pouco de farinha de trigo Que eu vi que dá uma... Um toque a mais Nossa, eu jurava que era farofa E agora eu vou coisar os dentes de alho Hum, que delícia Bom, gente, agora eu cortei a alho Agora eu vou misturar tudo com o cabão mesmo, tá? Que é sem nojinho Tudo com o cabão Bom, gente, como vocês viram Amassei toda a carne Agora eu vou pegar e vou fazer na mão mesmo, tá? Como vai ser o meu hambúrguer Vou fazer na mão Eu preciso daquele negócio lá de... De modelar pra ficar igualzinho o hambúrguer Deve ser a hamburgueira Bom, gente, agora eu vou colocar o óleo da batata pra esquentar Vai ser essa batata aqui Nós usamos, meu, essa semana Muito boa essa batata Top demais Vou ligar aqui Bora Deixar um pouco alto pra poder esquentar rápido Gente, as batatas já estão no fogo Agora a gente vai pro Thiago Pra ver o que que ele vai... Como ele vai fazer o pão Ai, deixa eu falar Eu cortei uns pedaços de beijo Que eu vou pôr na fritadeira Pra derreter, né? Derreter não Queimar gordura E ter uns pedaços de beijo Porque eu e o Thiago A gente ama beijo Lanche com beijo Que a gente é maravilhoso E agora ele vai preparar As gordice Tem que ser três, tá? Três meu e um dela Não, não, mentira Vou cortar aqui Já volto Aqui é que nem dog da Romero Quem já comeu dog da Romero? Mas não é hot dog Quase que o pão cai dentro da pia E fica todo ensopado Ai, gente Abre tudo Tem que deixar... Não precisa de pressa Você tá querendo ser igual aqui nesse cara Não, aqui é dog da Romero Eu preparo assim, tá, gente? Minha vida é assim Ai, Deus Passa só um pouquinho de maionese Não precisa colocar o pote inteiro Tem pessoa que come maionese, né? Come mais maionese do que o lanche Eu adoro essa faca É, ele todo dia corta pão com essa faca Essa faca é dele Eu nem uso essa faca É exclusiva dele Ele fala que é de cortar pão, né? Até no café da manhã Ele corta só com essa faca Porra Agora vamos colocar a faquinha de lado Não mostrou você fazendo isso Ah, os momentos bons você não pega Uma bolinha Outra bolinha Nossa, tem que tomar cuidado pro seu, né? Eu não gosto de mostarda Eu acho muito azedo Então vou deixar só esse aí Esse aí é o meu Não, mas pode pôr mostarda No meu, pouco Não Esse aqui você gosta Você sabe que eu gosto, é? Galera, quando esses molhos acabam A gente já vai desesperado comprar mais É Porque aqui vai Tem barbecue aí também Mas senão a gente não tá usando muito Agora esperar A atração principal aqui Que é o hambúrguer Gente, eu vou pegar os hambúrguer É... Tá mais pra quadrado Do que pra redondo, né? Mas é ficar assim mesmo Bom, gente Como tá quase frito O pudim Eu coloco um pouco de queijo Mussarela Mussarela, né? Em cima pra dar aquela... Aquela gratinada, né? Bom, gente Eu coloquei os hambúrguer Aqui, ó Agora o Thiago vai finalizar É, vou jogar Um pouquinho de bacon Acima E A folhinha de alface Então vamos lá Agora pra dar aquela Segurada No bacon Eu gosto sempre de jogar um molhinho Em cima do hambúrguer Eu não gosto muito desse gatinho Porque você mira em um lugar Ele cospe no outro Mas vamos lá Coloco só um pouquinho assim, ó Esse aqui não mudou nada, né? Colocar o ketchup Colocar um pouco nesse Opa Não pode cair um quadradinho Sem desperdício Jogar uns aqui Eu não queria falar não Mas um só é meu E dois é dela, tá? Bichinho é pequeno Mas come Ah não A gente come em pouco Agora eu vou jogar a folhinha Que eu já lavei Já deixei separadinha aqui E Fechar Fechar Não! É o meu Esse é o meu O da hora Não é fechar Assim Abaçado Da hora É só pôr em cima Pra ficar grandão É só pra dar uma segurada E Um salzinho na batata, né? Essa batata é um bicho Essa batata é maravilhosa E pra finalizar Iremos tomar com esta Maravilhosa coquinha Você pode tomar Com fanta Guaraná Shreps Cerveja Do seu agrado O que você quiser Lembrando também Que o zambuígui A gente temperou do nosso gosto A gente montou do nosso gosto também Você está a jeito de vocês E é isso Você tem uma ótima cesta Só me comendo Usar carne de qualidade Viu? Porque faz toda a diferença Verdade Bom gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já estou dando tchau Agora a gente vai comer Encheu o bucho, né? Gente, que delícia Agora a gente vai comer E até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau